Ele é o terceiro atacante da sua amiga, ela é de terceira reserva e foi contratado pela Inter e fez a carreira dele também, só que agora ele passou por uma crise qualquer e disse que já não tinha mais felicidade em jogar futebol na Itália e fugiu simplesmente, a gente fez o contrato e foi embora da Inter e agora foi contratado pelo time que ele começou a carreira. Só que o problema é que no Flamengo tem atacantes e bons atacantes, só que falta um meio cão para fazer a bola de chutebol. Vai, vai esse bom saco, bom saco! Como é que ele faz gol? Não dá? O campeonato brasileiro começou há duas semanas.